Olá meus amigos e minhas amigas, nesse vídeo nós vamos tentar fazer aqui uma muda de limão aqui eu tenho um pé de limão tai chi, está bastante carregado, ele está crescendo para lá então eu vou aproveitar para tentar fazer uma muda desse galho aqui, é uma galha bem grossa tem uns 3 centímetros de espessura, então aqui nós temos alguns limões, já tem alguns maduros olha só essa galha aqui ó, aqui tem limão aqui embaixo e essa galha aqui tem um amarelinho já ó, ali é, tem 3 ó, olha que bonito aí ó, isso aqui eu estou preparando aqui tudo para levar para o terreno aqui ó, esse pé de abacate tinha ido para o chão, esse pé de amor aqui eu fiz uma estaquia, peguei um galhinho da grossura de um dedo, coloquei aqui ó, e olha o tamanho que está hoje, é porque o espaço é pequeno e eu poldo muito aqui ó, isso aqui já foi polda que eu fiz ali, já poldei bastante, senão estava com uns 10 metros de altura, esse galho aqui é de outra amoreira que não dava amora, aí a gente poldou e ele chegou a secar, mas esse aqui está aí né, por que eu poldo? porque não tem espaço gente, aqui ó, então a amora pega facinha na estaquia, agora aqui minha gente, vou tirar esse galhinho aqui ó, poderia ser uma galhinha mais fina, mas eu vou tirar esse galhinho aqui ó, Zé se perder, olha é um risco que a gente corre né, eu preciso de uma muda, esse, esse limão aqui eu comprei há uns 4, 5 anos atrás mais ou menos, comprei um pezinho de um metro, ele era um galhinho maior do que esse aqui um pouco ó, dava um metro, mas o tamanho de um vaso, ele já vinha com um limãozinho, então aqui o rapaz falou pra mim fazer assim ó, pra mim fazer assim, cortar bem a casca, eu vou tirar essa casca bem tiradinha ó, eu nunca fiz isso né, aí eu vou ver se dá certo, aqui eu vou descascar aqui, agora eu vou, cuidado com faca viu, não é para criança pegar em faca não, então aqui agora eu vou descascar aqui ó, tem que tirar toda essa casquinha aqui ó, descascar assim é fácil porque quando eu era pequeno no norte do Ceará, nordeste, eu descascava muita vara pra fazer telhado, lá era feito com vara aí ó, descascava muita vara pra cabo de inchada também, a gente ia no mato pegava os cabos de inchada viu, ou tirava as varas para fazer cabo de inchada, então aqui tem que cortar bem cortadinho para não rachar a casca, então descascar assim para mim é fácil, além de tirar a casca depois tem que rapar aqui ó, que é para planta não encascar novamente viu, se não rapar bem, ficar essa seiva da casca, ela vai criar casca novamente e não vai enraizar, daria para eu ter feito um pouquinho mais para baixo, eu tenho um terreno e eu preciso de ó, sai certo o limão né, as raízes vai sair daqui ó, então se você não rapar bem aqui, a planta vai, eu não sei se limão vai dar certo, eu, esse aqui eu comprei, chama-se enxerto né, eu não sei se é o porquê, mas eu comprei assim, comprei um pezinho pequenininho com limãozinho já, um galhinho, era um galhinho né, o rapaz falou que era um galhinho, deixe seu like, temos o canal Zé Maria Lima com quase 900 mil inscritos, do jeito que está aqui, essa galera vai morrer, se eu não pôr terra agora viu, uma vez que descasca assim, se eu desistir de fazer a, aqui, o porquê ó, isso aqui vai morrer, isso aqui não tem mais jeito, porque eu já descasquei e tirei aqui toda a seiva da madeira, então aqui ela vai morrer, então agora não tem mais como voltar atrás, uma vez que você descascou e raspou a madeira, aqui você não tem como voltar atrás, eu vou amarrar aqui ó, então jogando aqui ó, eu sixto что-ci, não sei lá, mas eu não teve eu aqui ó, eu acidei 있고 aproxima a minha vida com grande e não tem mais , é isso aqui ó, eu tô assim e como pronto, vou Season 3, eu tenho amor, o velho? agora eu conversationrando aqui ó. eu vou acompanhar aqui ó, eu tô lá, eu tô nos transportandouca, este memória, eu tô me deixando lá pra tá, eu tô pra dar verdinha, eu tô praia, mas é um jeito né agora em cima já, agora eu tô quase, gente temi eu pra pêira da E vou amarrar aqui embaixo também. Aqui ó, eu tenho a terra preta boa. A terra que eu uso para minhas plantações. Está úmida essa terra, está molhadinha. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Então aqui eu amarrei amarradinho. Envolvi aqui a madeira toda com terra. Aí agora eu vou, depois está molhadinha a terra. Depois eu vou passar a fita, lacrando aqui tudo bonitinho para não descer. Porque se não desce para cá. Bom gente, agora eu vou apertar essa terra aqui ó. Para não descer eu vou fazer assim ó. Vou começar aqui ó. Aqui no dia que passar uns três, quatro meses. Eu não vou tirar isso daqui. Eu vou só tirar da parte para baixo aqui. Eu vou plantar num vaso. Não vou tirar tudo. Certamente com fita vai segurar a umidade. Esse fio aqui eu vou deixar aqui mesmo. E aí? Eu vou tirar aqui. Tchau. 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 o que você vai lá para aqui vai manter a terra molhada por três meses não sei se vai dar certo é uma tentativa pronto está bem lacradinho então do jeito que está aqui vai manter a terra molhada por segurança eu vou pôr o plástico aqui para a gente conseguir lacrar bem isso aqui o plástico vai segurar a água seguir colocar esse saco aqui de ração primeiro a vantagem é que ele é forte não rasga fácil esse aqui rasga fácil o difícil vai ser tirar depois aqui eu corto com a tesourinha esse plástico aqui vai ficar bem vedado e eu coloquei terra úmida então ele vai segurar a água dessa terra está bom é muita fita ai gente vale a pena fazer uma tentativa então tem que fazer bem feito seguir na risca vamos aguardar aqui vamos aguardar aqui três meses uma pedra uma pedra uma pedra e a gente vai levar depois para o terreno vamos aguardando vamos aguardar aqui vamos aguardando vamos aguardar